It doesn't even make sense why I think about you It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle of this Cause now I dream about you I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image Boa tarde, né, meu povo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim buscar o Joel no trabalho, gente, mas eu passei um aperto Porque o serviço dele fica, assim, bem fora da cidade, tem que pegar rodovia e horário de pico Tipo assim, são mais ou menos dez pra seis O que eu peguei de caminhão, de carreta na minha frente, gente, eu vi isso em gelada Mas deu tudo certo, né, com a benção de Deus Mas é isso, hoje eu quero ver se eu preparo uma sopinha, porque, gente, esfriou, né A pessoa já tá toda preparada pro frio Quero ver se eu faço uma sopinha à noite e o pior, não é isso Pior não, né, tá bom Amanhã cedinha a gente vai sair de viagem Eu, o Joel e os meninos, sabe A gente vai pra uma cidade aqui vizinha mesmo Resolver algumas coisinhas que tem lá E passar um pouquinho do dia lá, sabe A gente não pode demorar demais, não, né Porque tem a meninada que tá em casa Aí não tem como a gente demorar Mas aí eu vou compartilhando um pouquinho dessa rotina da noite De amanhã com vocês Espero que vocês me acompanhem E pra você que ainda não faz parte da nossa família Se inscrever em fazer parte também Já deixa um gostei que é muito importante pra nós E clica no sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo É isso Bora pra mais um vídeo? Viram que coisa mais linda que tá o tempo, né Nossa, tá maravilhoso As tardes de outono, inverno São lindas, né, gente Não tem, assim, coisa mais linda, né E eu fico apaixonada Mas tão frio, gente E a temperatura tá prevista pra cair mais ainda Essa madrugada, amanhã cedo Eu falei assim, nossa, bem Vai ser um dos dias mais frios da semana A gente invita de sair de casa Mas tá bom, tá valendo De vez em quando é bom a gente viver umas aventuras, não é mesmo? Mas tá bom, tá bom Mas tá bom, tá bom, tá bom Assim que eu cheguei em casa Já vim direto dar uma secadinha no meu cabelo Porque ele ainda tava bem hundo, né E como tá frio Eu falei assim, é hoje que eu vou pegar essa escova E secar E ela vê se o negócio funciona mesmo com ele bem hundo Ele tava bem hundo, sabe Não tava molhado, encharcado, mas tava bem hundo E olha o resultado Assim, a gente ainda tá Como você diz, pegando o jeito, né Eu nunca fui muito jeitosa pra fazer escova, sabe Por isso que ultimamente eu só bati o secador mesmo Mas a escova, a gente consegue modelar ele Ou pra dentro ou pra fora Eu ultimamente Eu prefiro tá modelando ele mais pra fora, sabe Porque eu acho que o balanço fica melhor E às vezes eu modelo pra dentro rapidinho Já desfaz mesmo, então não resolve Mas olha isso Nossa, gente Eu amei Eu amei Olha o brilho desse cabelo Tá vendo? Gostei demais Mas muito prático Muito prático mesmo E rapidinho E assim, né Ainda não peguei o jeito Né, como se diz Mas na hora que a gente pega o jeito Rapidinho a gente seca É danada da escova Que esquenta, viu gente Ela esquenta Que eu encosto Na hora que eu fui modelar Eu encostei o dedo nela mesmo Nossa Esse dedinho aqui meio que queimou mesmo, sabe Então assim Ela esquenta muito Ela é bem potente mesmo Então assim Ela é super funcional Gostei demais E uma dica que eu peguei com vocês E agradeço demais Que assim que a gente finaliza, né Com ela ainda quente Pra gente não guardar Não colocar ela deitada de maneira alguma Deixar ela limpezinha Até ela esfriar Pra cerdas não amassar Então assim Dica boa É dica compartilhada E no último vídeo Surgiu perguntinha De qual base que eu tô usando Né, gente É essa aqui Da Bruna Tavares Vocês sabem que eu sou uma pessoa Assim Muito difícil de estar usando base Porque eu nunca me identifico Que nem uma base Mas essa aqui Eu tenho gostado bastante Só que eu não passo ela assim Tipo reboco não, sabe Eu gosto de uma camadinha Bem leve Bem de boa mesmo Fica assim Bem natural E a minha cor É M40 Tá vendo Muito boa essa base Me gostei Então vamos lá, né Eu tô aqui pensando Eu sei que eu quero uma sopa Que tipo de sopa Eu não sei o que que eu vou fazer Mas eu vou fazer com o que eu tenho em casa Aí acho que eu vou fazer Uma sopinha de legumes mesmo Mas eu tô com tanta pouca Assim Variedade, sabe Por exemplo Eu tenho mais batata Mas eu tenho poucas variedades Entendeu É tipo assim Cenoura Eu só tenho uma Abobrinha só uma Tomate só uma Então eu vou fazer com o que eu tenho mesmo Aí pra aumentar a variedade Eu tinha um inhame congelado na geladeira Aí eu vou tá Colocando também inhame Hoje eu comprei uma cebolinha Salsinha A gente coloca também Faltou a couve Ficou Sopa pra mim A gente tem que ter couve Eu amo sopa com couve O Joel até foi correr Vou ver se na hora que ele estiver voltando Se ele passa no supermercado aqui próximo de casa mesmo E traz couve pra mim Se é que vai achar, né E hoje eu fui comprar a cebolinha Vi a danada da couve Mas pensei Não, eu vou comprar a couve picada em outro lugar Resumindo Agora eu tô sem couve Mas tá bom E tem uma cebola ali também Que eu acho Pra refogar tem que ter uma cebola E eu tô pensando o seguinte Pra dar uma Sustância a mais Eu pensei em colocar um pouquinho de macarrão, sabe Mas só que eu não tô querendo macarrão Aí eu tô achando Não sei se eu vou ter canjiquinha em casa Aí se eu tiver Eu vou colocar só um pouquinho Nem é pra considerar como sopa de canjiquinha Mas é só pra dar uma engrossada assim na sopa, sabe Uma sustância a mais Porque com macarrão eu não quero não Não sei Eu acho que com macarrão A digestão ainda é mais lenta à noite Entendeu? Fica mais pesado E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aí eu só vou dar uma picadinha nele aqui Eu gosto de tirar essa bundinha dele aqui Não sei se é o hábito de todas de fazer isso Mas eu tenho que tirar essa bundinha dele aqui Tá vendo? Mas é só Aí eu vou dar uma picada aqui agora Junto com a semente mesmo Hoje eu vou fazer a cebola picadinha assim Sem ser lá no meu processador elétrico Que Eu sou de fase, sabe gente? Tem vezes que eu gosto de usar o processador Tem vezes que eu acho legal usar isso aqui Tem vezes que eu acho legal fazer manual, sabe? Então assim, parece que Uma terapia Vocês conseguem compreender? Nossa, a cebola tá forte Misericórdia Vai me fazer chorar aqui mesmo Meu povo E tinha um restinho de canjiquinha ainda Ai que beleza Fiquei satisfeita Mineiro, vocês sabem, né? Ou é sopa de canjiquinha Ou é sopa de legumes Ou é caldo Caldo de frango Caldo de feijão Caldo de mandioca Ai gente, é bom demais Ou é porque é bom, viu? Porque a gente só come É só comida gostosa Mas resumindo Aí eu não vou colocar essa canjiquinha toda não É igual eu comentei com vocês Não vai nem ser considerada uma sopa de canjiquinha Eu vou colocar um pouquinho mesmo Só pra dar uma incrementada mesmo Sabe? Na sopa Porque como os legumes Eu não achei que tá Com uma variedade suficiente Aí a gente coloca uma canjiquinha Que dá uma sustância Dá uma engrossada no caldo É isso Aqui eu piquei a salsa Tomate, a cebola Olha o frango Gente, aquele frango daquele dia Vocês acreditam? Esse frango rendeu, viu? Nossa Fiz coisa demais com ele Vocês viram, né? Um quilo de frango E eu fiz Um tanto de sanduíche natural Depois eu fiz um pra mim Teve um dia que ainda sobrou recheio Eu fiz estrogonofe Nossa Foi muita coisa Vocês não tem noção Resumindo E agora vai servir O restinho pra sopa Que aí eu jogo tudo na sopa Gente Minha sopa é muito simples Eu pego Coloco O óleo pra aquecer Na panela elétrica Jogo cebola Um pouquinho de alho Deixo dar uma refogadinha Depois eu venho jogando tudo Tudo É E a canjequinha Eu vou deixar Uns minutinhos de molho Enquanto o restante aqui Vai Refogando Tá? Então assim É coisa rápida Só mesmo pra subir Aquela sujidade Sabe? Aquele caldinho branco dela Aí eu gosto De dar uma lavadinha Enxaguada nela antes Até liguei minha panela aqui E já coloquei Todos os ingredientes aqui Cheguei minha bandeja Do cantinho do café Pra cá Pra mim Manusear melhor Vocês sabem que aqui Na minha cozinha É muito ruim de tomada Então por isso que sempre Eu ligo alguma coisa aqui Pra mim aproveitar a tomada Tá? Aí tá todos os ingredientes Já enxaguei a canjequinha É só enxaguar mesmo Pra tirar alguma sujidade E esse cantinho aqui Gente Rende num tanto Que vocês não tem noção Canjequinha Se a gente não ficar esperto Não, nossa Vira aquela panelada De canjequinha Porque ela incha Sabe? Ela engrossa muito Resumindo Então bora lá começar Vou começar colocando óleo Refogando a cebola Com um pouquinho de alho Que eu vou pegar agora Na geladeira E o legal dessa panela É que ela tem a função Sopa Quer ver? Ó, número 12 Função sopa Mas primeiro Eu vou colocar na função Refogar Cinco Refogar é no cinco Já deu ruim, né meu povo Joel já ligou Diz que chegou no supermercado Não tinha couve Gente Tinha chegado um tanto De couve lá hoje Ele gravou vídeo Bem, olha aqui pra você ver Não tem mais nada Não tinha mais nada De couve lá Mas tá bom Tá valendo, né? E a gente segue aqui Refogando nossa sopa Na verdade Refogando a cebola Eu gosto de deixar ela bem Dar uma douradinha quase Outra coisa, né? Que eu comentei com vocês Que eu tenho gostado bastante Que às vezes Até por uma terapia É Picar Alô Minha Picar Picar Cebola Sabe? Vamos supor Cenoura Tomate Eu tô dando preferência Em tá picando À mão Às vezes Eu uso processador Mas pra mim, gente Tá me fazendo um bem Tão grande Teve algumas Que comentou assim No vídeo Não é a primeira vez Que eu vejo Esse comentário Cacau Não pode Aninha Sobre iogurte Tem uma máquina De fazer iogurte E tal Mas assim, gente Eu tenho dado preferência Até fazendo o mesmo Manual Pra ter aquele prazer De saber que foi eu Que fiz, sabe? Igual Fazer massa de pão Eu prefiro Eu mesma fazer O dia que eu fiz Na batedeira Ficou legal Mais prático Mas O dia que eu fiz A mão Ah É diferente Entendeu? Não você comia não Ó Meu pai chegou Chegou Eu vou me pôr mais Eu fiz Eu fiz Eu fiz O que eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz É Eu fiz E olha só, gente, ó Já joguei tudo aqui dentro, ó Tudo junto, misturado Sabe o que eu tô pensando? Eu vou colocar um pouquinho Eu tenho um sachê ali Eu acho que eu tenho meio sachê aberto na geladeira De molho E vou jogar aqui também Aí eu acrescento mais um pouquinho de água Coloco o temperinho, né? De costume E uma pimentinha, né? Tem que ter uma pimentinha no conforme que não tem couve Nossa, gente, sopa pra mim tem pouco couve Mas tá bom E já vou colocar pra Pra na pressão, né? Eu vou jogar aqui também Senão eu esqueço uma cebolinha Mas cebolinha, todos os casos, depois a gente pode colocar também no final Mas cozinhar com pó ela já também O sabor vai Ficando assim, diferenciado Eu achei que tinha um sachê na geladeira aberto Não tinha E a gente coloca esse aqui mesmo Eu acho que eu vou ter que agilizar aqui Sem gravar Bem rapidinho Já colocando a pressão Mas agora é só tempero, tá, gente? E um pouquinho de água Porque a lua tá me andando sem parar E eu acho que ela quer uma mamadeira, tadinha Ó, tá escutando? Eu fico morrendo de dó, gente Fico igualzinho mãe de bebê, nossa Gente, tive que parar tudo aqui Já dei a mamadeira pra lua Porque a ração dela não deu tempo de inchar, sabe? E eu falei que essa foi a última mamadeira, né? Porque tá mais fácil ela largar a mamadeira Do que eu largar a mamadeira dela Porque eu amo dar mamar pra ela, sabe? É um momento muito bom Mas tem que desmamar, né, gente? Agora, como o leite dela acabou Eu vou deixar mesmo só na ração daqui pra frente Então, voltando à nossa sopa Já tá bem refogada Já coloquei molho Já coloquei água Pra cobrir ela, né? Pra colocar o... Pra cozinhar Já coloquei tempero também, né? Que tem sal Já coloquei uma pimentinha E agora eu vou colocar uma... Uma pitada de tempero do chefe com curry Ah, aprendi a falar Seis e dez, gente Seis e dez E é isso Mas eu só coloquei um pouquinho mesmo Pra dar um gostinho Que eu acho que fica muito dez E agora eu vou colocar na pressão Colocar na função sopa Ó, já faltava três minutos ainda E agora eu vou aqui de novo Opa, errei Vou no manual, no menu Até na função doce Opa, passou Isso Outro dia por aqui, né? Meu povo Acabei de tomar nosso cafezinho Aliás, acabamos de tomar nosso cafezinho Já me arrumei, né? Já prontinha pra nossa viajante Mas tá frio Mas tá frio Hoje a gente acordou com seis graus Ainda tá, né? Agora acho que até ali pelas dez horas Vai tá em torno de oito graus No máximo Mas tá bom, né? Tão frio Suportável Aí eu coloquei essa jaqueta Que ela é mais quentinha E aquela blusinha de manga longa Que o Matheus me deu de ir às mães Coloquei uma calça por baixo da jeans De bota E assim vamos nós Fiz uma make aqui bem rapidinha Meio só Base, um pauzinho E olha o estilo da pessoa De bota e tudo E bora lá E olha o estilo Se inscreva no canal. Já resolvemos o que precisávamos, né, meu povo? E claro que a gente tinha que dar uma passadinha no shopping antes de ir embora, né? Gente, eu tô encantada com essa loja aqui. A delicadeza dela. Coisa mais linda. Olha isso. Top demais. Com charme. Na verdade, não é loja, né, gente? Parece tipo uma... Cafeteria. Só que tá fechada. Matheus, mas Joel já tá lá na frente. Nossa, loja imaginária. Ela é muito top. Ai. Quando a gente sai de cidade interior e vem pra cidade um pouco maior, a gente fica assim... No céu, né? Olha só a loja das Havaianas, gente. Que coisa mais linda. Olha a variedade. Muito top. Eu nunca tinha visto uma loja da Kamikawa, mas eu só vou passar mesmo. Só abrir assim de loja. Olha que lindo. Hum... Tchau. 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 Gente, olha que gracinha dessa outra cafeteria. Ai, eu acho bonitinha demais Muito charmoso, olha isso Olha Olha A pessoa sai de Araxá Pra vir nas pernambucanas daqui De outra cidade Faz parte Mas só pra gente ver Nossa, aqui é bem legal Organizadinho também Assim, eu tô querendo achar a parte das roupas de cama Achei Nossa, gente, é bem grande aqui em cima Que top Olha isso Olha o tom dessa coisa Gente Essas roupas aqui me agradam, viu Minha cara Tudo a ver Amei Olha os pós Perfeito Cara de inverno Maria tá ali de olho Sabe o que eu tava querendo, gente Tipo Como que eu posso dizer Essas blusinhas assim, ó De manga longa Só que de gola alta, sabe Já fui na Erig e não achei Aqui na Rio de Janeiro também não tem Achei Assim, é fininha essa aqui, né Mas tem que minha cara, não R$59,90 Tá uma gracinha Mas eu queria um pouquinho mais grossinha Tipo lã, sabe Mas eu tô achando que eu vou levar ela Achei ela linda Olha que linda Esse tricô, gente Coisa mais linda, ó Eu não achei caro, não Super barato Por ser tricô Muito bem trabalhado, ó Acho que tá R$100,00 Cadê o preço, meu povo? Eu tinha visto o preço aqui Aqui, ó E olha que lindo Olha Chegarado O que que é de R$200,00 aí, Bey? R$200,00 Tá caro? R$200,00 Faltou só as mangas, né, Bey? Pra compensar As mangas vai pra R$500,00 Gente, olha que jaqueta mais linda Tive que parar pra gravar Coisa mais linda Mas essa aqui não entra free de jeito nenhum Ela é bem gorda, sabe? Mas o preço é justo, gente, ó E eu acho justo Porque ela é maravilhosa Perfeita Combina com tudo E eu acho que você может ver